Oi gente, eu estou aqui no terceiro dia de Micareta com a turma da Loló. Dá um oi turma da Loló. E eu vou falar com a dona Genoura para conhecer um pouco mais sobre essa festa. E aí dona Genoura, conta para a gente quem foi a Loló, como esse bloco surgiu. O nome dela é Lu. E Lu é uma pessoa risonha, gostava de festa. E a irmã dela, que é a Lene, toda a turma da Loló. E ela faleceu. Ela faleceu em homenagem aqui, eterna. Aqui é a irmã dela e a minha Jalu, a turma da Loló. Então esse é o primeiro dia da Micareta que vocês estão saindo? A minha Jalu, a minha Jalu. A minha Jalu, aquela pessoa é muito querida. E Lu gostava de Micareta, ela curtia a folia? Vem Maria da Conta, pensa para a pessoa alegre. E arrasava essa galera toda? Olha, era casamento. Espera aí, não, velho. Era casamento. Pronto, aí. A turma não levava a gente, era aniversário. A turma não levava. Esse bloco lindo que tem uma história maravilhosa de homenagem. Esse bloco lindo que tem uma história incrível de homenagem. E está aqui estampando a avenida com muita beleza e alegria no terceiro dia de Micareta. E vamos dar um tchau, mandar um beijo para o pessoal e homenagem a Loló. Bora! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!